O PCdoB vota sim. PSB vota não, presidente. PSB vota não. Rede sim. Como vota o PSOL, deputado Chico. O PSOL vota sim ao destaque do PCdoB porque ele democratiza e amplia o benefício e o sentido social dessa medida. Mas, por falar em sentido social, a tragédia desse governo corrupto é que ele tem a convicção canhestra de que os direitos sociais do povo brasileiro não cabem no orçamento da União. Não cabem nas políticas públicas. E isso é corroborado por um tipo de relação absolutamente espúria, sem fronteira entre as grandes corporações privadas e as autoridades públicas. Vide agora a situação em que se encontra Michel Temer. Encontrar-se na calada da noite, no purão do palácio, com um mega empresário corrupto e aquecer ao que ele diz é inaceitável. Como vota a minoria, deputado Henrique Fontana. Presidente, eu quero aqui em meu nome e também da deputada Jandina Feghali, fazer um convite a todos os cariocas e de outras...